A polícia civil alagoana prendeu o jovem suspeito de assassinar o pai do digital influencer Rico Melquíades em 2017, aqui em Maceió. O acusado estava escondido na cidade de Garanhuz, em Pernambuco. Marcelo Moreno tem detalhes pra gente agora na tela do plantão. Marcelo, conta a história! A prisão do suspeito de 20 anos aconteceu com base em denúncias enviadas à polícia civil de Alagoas, depois que o influenciador digital Rico Melquíades expôs publicamente que o pai, policial militar reformado, foi morto em Maceió no ano de 2017. Viajamos até Garanhuz, interior de Pernambuco, e conseguimos fazer um cerco na residência que foi apontada como local em que esse indivíduo estaria foragido e conseguimos capturá-lo. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão, nós o conduzimos até Alagoas, onde ele ficará à disposição da justiça alagoana. Segundo as investigações, o PM reformado Manuel Araújo Santiago, de 54 anos, foi morto por manter um relacionamento com a mãe do suspeito. Caso o suspeito completasse 21 anos em liberdade, não responderia mais pelo crime. Permanecerá prendido até novembro de 2022, quando ele completa 21 anos de idade e ganhará as ruas novamente, pelo fato da legislação prevê que os indivíduos que praticarem crimes, quando eles têm menos de 18 anos, eles só podem cumprir as medidas até os 21 anos de idade.